Estão preparadas meninas? Eu acho que vocês não estão preparadas para isto Parece que no outro dia experimentaste as tuas roupas O que é que veio daí? Nossa, onde é que ela vai? Eu até consigo correr com isto e tudo O que é que achas? Estás-te a sentir no carnaval? Estou mesmo? Vou gostar Vai lá pela Zura Vai lá vai ela E que tal este? Eu já me sinto um verdadeiro Beto Verdadeiro Beto mesmo É bem bonito, mas também é Beto demais Falta uns toquezinhos da minha stylish preferida Os Betos andam sempre com a camisa para dentro Não, também preciso andar assim Mas eu sou um Beto rebelde Esta camisola também não precisa estar aqui Fiz de polvinha Acho que ficava visto depois de dar o frio Tchau Tchau